Como dizia mestre Paixinha, a capoeira é tudo que a boca come. Comecei a capoeira nos meus 14 anos como presente de aniversário. Estou nessa batida há 24 anos. Sou estudante de direito. A capoeira para mim foi um divisor de águas. Eu era uma criança muito quieta, muito calada. A capoeira me ajudou a me soltar. Através da capoeira pude conhecer bastante lugares que eu nem imaginava. Em 2022, fui promovida a mestrando de capoeira. Ou seja, a próxima graduação minha já é de mestre. O Guaçuarte teve o início em dezembro de 2006. A sede do Centro Cultural fica na Rua Democracia, aqui no bairro do Carmarie. Dali, o Rami ficou aqui para o Nova América, com o nosso trabalho aqui. Meu, junto com a graduada da Cegonha. No Carmarie, com o mestrando Kinnibá. Boa Esperança, com o Merreca. Austin, com o Devagar. Boa Esperança também com o Calango. Temos em Tinguá agora também, um projeto em Tinguá. O graduado do Tucumã, que é um dos meus alunos também mais antigos aí. No centro de Nova Iguaçu também, o mestrando Pezão, meu irmão. Comecei minha jornada em 2019. Sigo treinando com o mestrando Mocego. Sou do grupo Iguaçuarte Capoeira, do Mestre Queto. E a capoeira agregou na minha vida qualidade, porque eu tenho ansiedade, sofro de ansiedade. Às vezes a gente vem para o treino com a cabeça cheia, com muitas coisas. E na capoeira você consegue simplesmente abrir a sua mente. Ali é só você, a movimentação, a música, você consegue se envolver. Eu consegui não só colegas de treino, eu consegui uma família na capoeira. Vem nessa caminhada aí desde 2004. E desde criança aí a capoeira vem trazendo benefícios para a minha saúde. Eu tenho problemas de saúde respiratória, mas foi melhorando. Hoje em dia eu sou muito grato à capoeira. Eu conheci amigos, mestrando que eu considero como um pai para mim. Me tirou de muitos problemas, me deu muitos conselhos. Presta atenção, tô na ginga. Ó, balança lateral. Dessa vez a perna não vai sair do lugar, tá? De novo. Ginguei. Fintei a queixada. Um, dois, voltei. Três, quatro, balancei. Fui para a ginga. Tranquilo? Tive que parar a questão de serviço militar obrigatório. Parei um tempo ali. Depois tive que dar uma parada também com a questão de trabalho. Não tem jeito, a gente não tem aquele recurso. A capoeira é muito mal vista, muito malquista. Mas eu acredito que isso aí tá mudando. A capoeira mesmo não tem religião. A capoeira é pra todos. Eu mesmo, eu sou evangélico, né? Sou cristão. Então, eu tô na capoeira. Eu já pratiquei outros esportes. Mas na capoeira eu me identifiquei porque a capoeira tem um resgate da nossa ancestralidade. Estou dando aula para as crianças. Era algo que eu jamais me imaginava estar fazendo. E as crianças me receberam super bem. E isso ajuda porque às vezes a gente tem um dia tão difícil dentro de casa. Dá gosto ver ele dando aula. O jeito como ele se dedica, como ele se empenha. Passar tudo que ele sabe. É o meu mestre Queto também, que é uma pessoa maravilhosa também. E hoje em dia, se eu conseguir ser um terço do que eles representam pra mim, pra mim vai estar sendo maravilhoso. É gratificante o aluno desenvolvendo não só na capoeira, como na sociedade. Eu tenho duas alunas. Uma tá já terminando faculdade de Direito. Que começou comigo, tinha 5, 6 anos de idade. E uma outra tá fazendo fisioterapia. Também começou comigo com 5 anos. Olha assim e fica o cara, que legal, que massa isso. E saber que eu também faço parte dessa história. E tem um lado ruim também, que aqueles que a gente tenta resgatar, mas acaba indo pro lado errado, né? Eu tenho 3 aí que também foram pro lado do crime. Um já se foi. Começou comigo pequeno também. Eu tenho fé e esperança que eles vão ainda cair na real e voltar. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Agradecer também a minha mãe. e eu sei que hoje ela tem orgulho do filho que eu me tornei. Muito obrigado por ter me matriculado na capoeira, por ter me levado ao meu mestre, que é a quem eu agradeço agora também, meu mestre Keto. O senhor é como um pai, já falei isso e falo de novo, o senhor é como o nosso paizão. A gente sabe o carinho que o senhor tem pela gente. Então, mestrão, te amo. Obrigado. Eita, caraca. Ficou santinho, cara. Caraca, vai aquele negócio, falando, mas repetido, eu estou falando muito isso daqui. Foi. Depois os caras são bravos, daqui a pouco edita lá, vai ficar um negócio bacana. Meu nome é Raí e meu apelido na capoeira é Kekere. Caraca, brabo esse, hein? Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui, não é? Não, não. É só um negócio. Obrigado.